oi oi gatos e gatos e unicórnios tudo bom com vocês então meus amores no vídeo de hoje é hoje é meu aniversário dia 1º de sete se você é novo por aqui já lhe convido a se inscrever aqui no meu canal ativar o sininho de notificações compartilhar o vídeo com as minhas inimigas e vim fazer parte da nossa galera maravilhosa e é isso é pra quem não sabe né eu acho que eu vou liberar esse vídeo depois eu tô com suspeita de copinho aí não vai ter festa não minha mãe não vai vir e eu já chorei bastante hoje onde eu estou chorando por causa disso sendo que eu disse assim eu não vou chorar mais e o que eu resolvi fazer eu tenho material aqui de um bolo que a gente tá aqui né que eu compro sempre todo mundo gosta de fazer um bolinho e eu não fiz bolo mês passado então fazer um bolo recheado com chocolate botar granulado fazer tudo que eu tenho direito eu não tenho vela eu não tenho vou procurar aqui a minha vela do ano passado para feitar o bolo não vou chorar eu sou muito emotiva vocês sabem disso mas eu não vou mais chorar e vou trazer você comigo é eu tô me cansando muito então se em algum momento do vídeo você vê que eu parei de um stop é porque quando eu falo muito eu fico muito cansada e eu tô tossindo bastante também então isso vai ficar nesse corte aí o vídeo eu vou botar a luva né porque eu moro com meu esposo e para ele não ficar doente eu tô utilizando luva e tudo que eu faço para não contaminar aqui em casa sabe então bora lá vou prender esse meu cabelo aqui na refeita disse que tem que ter três ovos e cinco colheres de manteiga então primeiro eu vou fazer passar manteiga na forma a forma que eu vou usar essa daqui tá meninas ela é média eu tenho aqui e a massa o ovo e a manteiga e aí ali batendo eu vou acusar o fogo né e vou passar manteiga na panela e aqui vamos começar a fazer salgadinho a gente usa farinha farinha branca com fermento queijo ralado e manteiga como ele é um bolo brownie né ficou assim eu vou encher de chocolate eu vou fazer agora o brigadeiro para botar aqui em cima oi gente sumi né como falei para vocês é e eu não era limpar dessa fraqueza ele ficou com as pernas tremendo e etc e o meu esposo chegou do trabalho Jesus também chegou com ele né que os eu está doente também é tipo eu adoecer que quase todo mundo aqui em casa doença é eu tá os eu está contato com diarreia e vômito uma verme e o meu esposo tá com o dente doendo muito e eu tô com isso né que você já sabe né e aí eu tirei eu tirei umas fotos né que eu gosto muito de guardar fotos para relembrar no futuro então eu tirei umas fotos e comi né e deitei no sofá pronto ali eu fiquei gente até agora são 9 horas da noite mas foi agora que tá limpando rastei as coisas já que eu tô muito muito cansada muito 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 mesmo então eu tomei acabei de tomar um remédio que é esse aqui que ele é não tá faltando ele é para para tosse de coisa que é o chat cheio infernal que gosto ruim esse trem tem mas tomei ele tirei a tirei a maquiagem né para não dormir maquiagem já que um rato cheio de espinha tô sem febre tá gente para atualizar vocês a febre passou e só o toque toque da vestiga que é a minha tosse e corizando muito e essa dor de cabeça chata que chega meus olhos estão bem vermelhos por isso e é isso agora eu vou dormir também foi esse o blog do meu dia praticamente tarde e noite é muito obrigado aqueles que me desejaram parabéns melhoras é isso que eu preciso eu preciso saúde e muito obrigado para cada pessoa que me desejou parabéns um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo e se você é novo por aqui já lhe convida se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações e me seguir lá no instagram que lá eu tô por tempo real que é arroba no lideiros underline type um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo tchau 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 Abertura